Música Luciana Abreu é a próxima convidada do Alta Definição e faz confissões marcantes. Daniel Oliveira desafiou a cantora e Luciana Abreu aceitou o convite. Numa conversa íntima e difícil, a recém-mamã contou a tragédia que viveu antes e durante o nascimento das filhas Amor Victoria e Valentina e Victoria. Com a voz embargada, a atriz explicou. Abre aspas, a dada altura, podíamos morrer as três. Foi um momento muito dramático, muito violento para toda a família. O Daniel Souza completamente desnorteado, sem saber o que fazer, atrás da ambulância, fecha aspas. Leia também, Luciana Abreu vive drama familiar. Ao promover a entrevista nas redes sociais, Daniel Oliveira descreveu a conversa como Abre aspas, um testemunho de uma crueza e brutalidade. É, M, O, C, I, O, N, A, N, T, E, S, fecha aspas. De acordo com o apresentador do Alta Definição, a cantora vai contar, abre aspas, o drama que viveu, com o nascimento prematuro das duas, G, E, Agudo, M, E, A, S, fecha aspas. E, M, O, C, I, 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 O